Fala galerinha, nesse vídeo eu vou falar sobre criadores dos mais variados nichos fora do audiovisual que estão fazendo muita diferença e sobre como isso pode influenciar a gente. Segue a vinheta! Eu sempre falei, desde qualquer curso, qualquer vídeo, que a gente sempre tem que se bombardear muito de conteúdo, ok? Não ficar só no nosso nicho, olhando só o nosso concorrente, olhando só filmes parecidos ou fotografias parecidas ou conteúdo parecido com o que a gente faz. A gente tem que se bombardear porque a fotografia, a filmagem em si, não é só ali dar rec e tirar foto. É um planeta todo, é o teu posicionamento de marca, é o teu financeiro, é a tua equipe, é a tua gestão como um todo. Obviamente, isso tudo conta para afetar o potencial da sua empresa para literalmente viver de audiovisual ou não. Por que eu estou trazendo essas contas diferentes aqui para vocês verem? Porque são contas que eu sigo, que eu gosto muito e confio no conteúdo de gente que está fazendo a diferença no seu nicho e eu vou explicar exatamente por que eu sigo eles e por que vale um possível follow neles, beleza? Lembrando que nenhum desses arrobas que eu vou colocar aqui é um post patrocinado nem nada, é uma coisa espontânea minha, ok? E temos spoiler aqui, vai ter o casaco novo em breve, olha aqui, rola infinito, vai estar irado, enverado. Em breve a venda aí na Habit Nation, ok? Vamos lá, primeiro, primeiríssimo cara, Carl Shakur. Vou botar a telinha ali, deixa eu ver aqui, aqui do lado, vou colocar a churro. Coloquei aqui, Carl on the line Shakur. Mas Gui, esse cara é de audiovisual, tu falou que eu não ia falar de audiovisual. Eu sei, eu falei, só que esse cara conquistou o post dele aqui nesse vídeo, ok? Eu tenho um vídeo de filmmakers que eu gosto muito e sigo, tenho também um vídeo de fotógrafos que eu gosto muito e sigo, e agora tem esse vídeo de possíveis influências que eu gosto muito do conteúdo e sigo. E esse cara conquistou o post dele aqui, ok? Por que eu sigo ele? Porque ele está em primeiro lugar nesse vídeo. Ok, deve ter uma importância isso, né? Pelo conteúdo dele. Ah, no Instagram do cara, dá uma olhadinha. O cara é um fotógrafo extremamente foda, é um filmmaker extremamente foda, ok? Ele tem o feed bonitinho ali, trabalhando bem a questão das cores, só que observem as fotos que ele faz, ok? Se tu rolar bem pra baixo, bem, bem, bem pra baixo, vai ter muito foto... Cara, olha essa foto aqui. Meu Deus. Vai ter muita foto que talvez seja parecida, só que tu viu em algum lugar. Só que se tu rolar pra cima, esse cara decidiu, beleza, eu vou ser um influencer, eu vou ser um criador de mídia digital, só que eu não vou fazer nada parecido com ninguém. E eu vou trabalhar muito pra isso, eu vou me fuder muito pra isso, e eu vou fazer fotos difíceis. Foto que um possível concorrente vai ver e vai falar, vou fazer igual a... Não, não, não vou. Porque eu não vou conseguir fazer isso. Porque, entendeu? Ele dificulta muito a foto dele, o cenário, o enquadramento, fotometria, a cor, tudo. E vale muito o follow. Só pra me ferrar, essa foto aqui tem bastante gente que tem essa foto, né? Mas observem como um todo, pelo amor de Deus. Ok? Olha essa foto aqui. Meu Deus. Olha isso. Olha isso, olha a criatividade desse cara. Olha essa foto aqui. Pra te fazer essa foto, tu tem que achar esse carro, que só tem num canto lá, aleatório, de Nova York, uma McLaren. Ele fez umas fotos aqui, estilo Matrix, aqui. Olha a criatividade dessa foto. Cara, é genial. É genial. Obviamente ele tem uma referência muito forte, só que ele criou um conteúdo totalmente adaptado. Tem uma que ele fez aqui. Aqui. A cena do Matrix, do Neil, contra os centenas de Smiths. Vale muito o follow dele. Ele produz um conteúdo único. Tipo, ninguém tá fazendo igual e ninguém tá fazendo igual a ele. E quem tentar fazer igual a ele, vai literalmente, desculpa a palavra, vai literalmente se ferrar tentando. Porque o cara tá, tipo, elevando o nível de criador de imagem e conteúdo digital. Beleza? Continuando, todo mundo sabe que eu sou apaixonado por carro, ok? E sempre acompanhei muito. E eu acompanho esse Instagram aqui desde que ele tinha uns 50 mil seguidores. Tipo, as pessoas sempre falam isso. Nossa, eu acompanho desde os 20 mil. Como se fosse alguma coisa importante, né? Como se fosse ganhar um carro na saída, alguma coisa, né? Mas eu sigo esse Instagram há muito tempo, ok? O Bruno, que é quem gerencia ele, ele não aparecia muito antes. E agora ele tá botando mais a cara ali e trabalhando muito a questão do carisma e do personagem. Que não é um personagem, é somente ele, vendendo o carro. E aí entra a ironia. Eu tô no Instagram de influencers pedindo pra vocês seguirem um cara que vende carro. Só que aí que tá. Esse cara é tão carismático. Ele vende carro tão bem que as pessoas querem comprar e vender os carros com ele. Só pra aparecer nos stories dele. Só pra aparecer nos rolês dele. E ele cria, tipo, um zilhão de bordões que toda a galera sabe. Tipo, galo véio ou real time, né, Bruno? O cara sempre manda essa e a galera toda no Brasil fica repostando e falando igual ele. O que eu tô dizendo com isso? Que ele cria um certo storytelling cada vez que ele vai vender um carro ou visitar uma loja ou fazer alguma manutenção. Ele deixa tudo, tipo, obviamente de bom humor, que é uma coisa boa pra te ver. As pessoas nem vão comprar carro e ficam assistindo os stories deles que batem recordes de views a cada dia. Tá com 431. Eu não vou rolar muito aqui pra baixo porque é basicamente carro, ok? Só que o ouro nesse Instagram tá nos stories. Eles acompanham ele durante o dia, vê o bom humor que ele trata todo mundo e como cada venda dele, ele faz brincadeiras, faz piada. E assim vai. O cara tá indo pra meio milhão de seguidores com engajamento, tipo, altíssimo. Pelo que ele posta nos stories, o engajamento nos stories dele é de 30% dos seguidores dele. Método de 100 mil, 90 mil, 25 a 30%, né? Matemática é matemática. Não é todo mundo que quer comprar carro, mas a galera quer acompanhar ele. E isso é uma das coisas mais difíceis de tu fazer, ok? E o cara conseguiu, exemplo único, conseguiu criar isso vendendo carro. Só pelo carisma, a galera quer ter o Bruno da Consulting lá vendendo o carro dele, marcando ele, fazendo uma brincadeira ou piada com o carro. Vale muito o follow, ok? Próximo. Lauro Marques. Vou botar um arroba dele aqui, só abrir o Instagram. O Lauro, ele fez um workshop meu faz dois anos atrás. E ele criou os Instagrams mais elaborados com conteúdo mais rico sobre a internet. Isso me refiro a tudo. Coisas que estão acontecendo na atualidade. Instagram, Facebook, YouTube, algoritmo, engajamento e afins. Tudo o que ele fala ali, em todos os posts. Além do trabalho que ele tem em todos os posts, o cuidado, o carinho, o que ele faz os posts ficarem bonitos. Todo o conteúdo ali é ouro. Quem me segue já viu que eu sempre reposto o conteúdo dele de tão bom que é. E dificilmente eu repostaria um conteúdo do Instagram de marketing. Então vale muito o follow. O arroba dele é o Lauro Marques e ele também dá assessoria para a empresa por gestão de imagem, marketing e branding. Então o próximo Instagram que eu vou falar é da Pá Parmigiani. Acho que eu falei certo qualquer coisa, me corrigi. Pá, se eu não me engano, ela é sócia de duas empresas e dona de uma, não sei exatamente. Mas ela tem uma doceria, ok? Que é a Juro de Dedinho, que está explodindo aqui em Porto Alegre. E a parte que eu mais gosto, que é porque eu estou sugerindo o Instagram dela para vocês, é que ela dá curso online. Só que o conteúdo que ela dá em lives, tanto nos posts, é um derivado bem paralelo com o que o Lauro fala. Tipo, todo o conteúdo é sempre muito rico, muito bem feito, muito bem cuidadoso. Eu sempre falo do design com o conteúdo em paralelo porque eu gosto muito disso. Quando tem um conteúdo foda, com aprendizado e tudo, valendo ouro e com um design bacana, uma apresentação bacana, eu acho que isso eleva tudo para qualquer empresa, qualquer aprendizado, ok? Continuando a Paola, ela tem a Empower. E o que é a Empower? É um curso online que ensina a empreender, a fazer a sua empresa desde o início do zero, os mais variados segmentos, ok? Só que ela faz esse curso com base nas empresas dela. E o que eu sempre falo aqui, hoje a gente vive numa época que, tipo, está bombardeado de cursos. Tudo, qualquer coisa, arrasta para cima, arrasta para cima aquele desespero. E muita gente, às vezes, faz isso, quer ensinar isso. E, de certa forma, até parece que vai ensinar isso sem ter uma base nenhuma. Então, eu sempre falo, pessoal, assistam o que vocês vão absorver de conteúdo, assistam o que essa pessoa está fazendo diariamente. Ela tem realmente uma empresa? Ela está trabalhando com evento? Ela está realmente vendendo isso? Ou ela está, tipo, vendendo curso e lucrando com isso e falando no curso que vende outra coisa? Prestem muita atenção disso. Eu falo isso aqui nos vídeos do 100K, que é meio que um depoimento meu. Mas, voltando, eu sempre elogiei muito ela pelo conteúdo das lives que ela faz e dos posts no Instagram. Ela tem uma comunicação e um direcionamento do curso dela propositalmente muito feminino. Tanto que, acredito, eu não lembro agora exatamente, mas acho que toda a comunicação é meio direcionada para o público feminino. Mas ela tem diversos alunos homens também. Porque o conteúdo em si que tu aplica, tu pode expandir, aplicar na sua empresa, no infinito, não precisa ser fotografia. Pode ser uma doceria, uma empresa de vestuário, tipo, o empreender em si, a gestão da sua marca é uma coisa que todo mundo pena para aprender, vai doer para aprender, ou de forma muito lenta, sozinha, ou possivelmente tendo um acompanhamento de alguém que está fazendo isso, trabalhando muito nisso e, essencial, dando certo no seu trabalho. Beleza? No Instagram pessoal dela, que eu indico para vocês, ela posta live para empreender, passo a passo, e diversos posts informativos, contando dicas e afins, ok? E ela super interage com todo mundo também. Vale muito o follow, beleza? O próximo Instagram que eu vou sugerir para vocês é a família Mauli. Milena, o Adelardo, a Olivia e o Otto. Por que eu estou sugerindo ele para vocês, bem diferenciado? Porque a Milena e o Adelardo, eles são fotógrafos. E como todo fotógrafo de evento, ou filmmaker de evento do Brasil, quando chegou a pandemia, o que aconteceu? Um balde de água fria. Tipo, orçamentos despencaram, reembolso, tipo, aqui na Habit, a gente, tipo, travou o nosso lucro por alguns meses, foi bem desesperador. Lembra lá os vídeos do ano passado? Eu falo, não parem de gastar, vamos, tipo, focar, vamos procurar outros nichos, se reinventar. E foi isso uma coisa que a gente fez, ok? E isso é uma coisa que eles fizeram. Eles se jogaram tanto para o TikTok quanto para o Instagram, ok? E começaram a postar conteúdo de família, meio pegando as tênis de áudio, dancinha e, tipo, rolês de família e mixando tudo isso, ok? A vantagem é que a Milena e o Adelardo, eles trabalham com fotografia e vídeo. Então, eles conseguem fazer desde um conteúdo simples, rápido, ou até um conteúdo mais elaborado para uma marca, ok? Eu estava acompanhando eles, daí um dia eu vi que estava com 100 mil, 200 mil, e daí um dia eu fui abrir um post, eu olhei o post, estava, sei lá, com 3 mil comentários, e eu falei, caraca, eu olhei do nada, o Instagram dele estava com 500 mil, hoje está com 800 mil seguidores. Tipo, eles estão assim, ó, e isso é muito foda, isso é um case, que eles eram uma família que dependiam inteiramente de eventos, ok? Tem uma onda que foi a pandemia, e eles, não, a gente vai se reinventar, vai fazer, vai procurar alguma coisa a fazer, explodiram no Instagram. Hoje eles vivem, acredito eu, me corrija, Adelardo, quase que todo o lucro deles através do Instagram, através de publicidade e afins, e o próprio Adelardo me falou que eles estão, tipo, fazendo tanto conteúdo, produzindo tanto, tendo tanta visibilidade, tipo, tem filo das marcas querendo, tipo, fazer algum ad, ou algum possível publicidade, publipost com eles. Um dos motivos sobre esse estouro, conversando com o Adelardo, é que ele falou que a pandemia foi uma das coisas que facilitou esse estouro, porque o pessoal estava em casa, e estava consumindo muito mais conteúdo no celular, tipo, eu não sei quanto por cento aumentou o consumo, mas com certeza foi muito, porque pra mim aumentou nos vídeos, as visualizações, os likes, e quem surfou essa onda gigante, e ainda está surfando, com certeza conseguiu se beneficiar disso. Eu tenho um áudio aqui do Adelardo, que eu estava conversando com ele hoje, deixa eu botar aqui, tipo, vai lá. Mas assim, ó, o que eu vejo, tipo, de um lance teu, né, e nosso aqui também, é que a gente é meio inquieto, tá ligado, tipo, tu nunca se contentou só com o casamento, né, então, tipo assim, pô, tu estava lá no casamento, mas tu estava pensando em outras paradas, né, tipo, tu estava, porra, querendo atender empresa, tal, tipo, tu é um cara meio versátil, assim, né, dentro da tua área ali, tu tenta ir pra outras coisas, né, a mesma coisa a gente, e eu acho que essa característica, né, é, tipo assim, a gente não iniciou um negócio do zero, né, tipo, porra, tu também não iniciou um negócio do zero, por isso que a transição, a pandemia ajudou, porque quando ninguém sabia o que fazer, tu já tinha um lance ali que estava um emprião, sacou? Isso fala muito, algumas coisas que eu falo, que é como, tipo, tu nunca está parado, nunca se contentar, beleza, eu estou bem aqui fazendo casamento, só que eu, tipo, eu sempre tive, não, beleza, eu quero atender empresa, quero fechar contato maior, quero fazer uma escola online, quero vender roupa, quero, tipo, atender sistema educacional, entendeu? E foi isso que eles fizeram, tipo, eles viram uma oportunidade ali, estavam meio inquietos, o Eduardo me contou que eles já tinham algum material em vídeo, só que nunca, tipo, exploraram isso a fundo, veio a pandemia, peraí, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer isso, beleza, foi lá, explodiram, aqui no Instagram deles, você provavelmente já viu, Oi, amores, sexto, estão preparados para o final de semana? Eu estou muito empolgada, o que vocês vão fazer de burra? Eu vou te contar o que eu vou fazer, eu vou fazer atividades, eu vou brincar, vou ver filme, e dormir, oi, provavelmente já viu algum vídeo com o host da Olivia, ou alguma atuação dela por aí, vale muito o fórum, arroba a família Mauli, ok? Próximo é o Vazaonde, o Marcos Vaza juntamente com a Inês La Force, ok? E ele é audiovisual, é fotógrafo, não, beleza, ok? Só que o que eu quero destacar aqui é muito a jornada dele, de como ele migrou de engenheiro, se eu não me engano, qualquer coisa o Marcos aí me corrige, ok? Para um cara que viaja ao mundo monetizando isso, obviamente com a pandemia agora diminuiu um pouco as viagens também, Marcos me corrige de novo se eu estiver falando besteira, ok? Mas ele está tipo, marcando todos os vizinhos possíveis de lugares no Brasil, inclusive ele já foi nos lugares que eu não fazia ideia, e em breve eu vou seguir as dicas dele. Por que vale muito o follow no Instagram dele? Porque ele dá dicas de viagem, dicas sinceras de como tu migrar, de trabalhar num escritório, alguma coisa de advocacia, e trabalhar viajando no mundo, tentando parceria com pousada, criando conteúdo, e simplesmente viver disso, tipo, viver disso de verdade, ficou meio redundante isso, só que tem um monte de gente que quer viver disso, mas ninguém vive exatamente disso. Ali o cara trabalha, trabalha, e vai lá tirar um mês, uma semana de férias, e diz que vive de trip, com foto, postando o ano todo. Só que não é bem assim. Ele literalmente está para lá e para cá toda semana. Isso é uma coisa, até uma coisa bem difícil de alcançar, ok? Mas é um estilo de vida totalmente diferente, que muita gente busca, mas não chega lá. E, já puxando aqui para o lado audiovisual, né, os vídeos e os rios que ele faz, tipo, tudo é impecável, ok? Tem um conteúdo muito bacana, muito grande de audiovisual também. Beleza? Próximo. Rômulo deu cria, e aqui está o Instagram dele, eu sigo aquele papo de novo, eu sigo ele desde quando ele tinha, não lembro quando tinha, eu acho que tinha uns 20 mil seguidores, não sei, está com 170 quase. E o Rômulo, o principal nicho, e o Rômulo, o principal nicho dele é customização de roupas. Ele tem um curso em paralelo, que ensina isso também, mas pelo menos o que eu vejo aqui no Instagram e acompanho, que está, tipo, explodindo no Brasil todo, é a customização de roupas, só que no momento que tu customiza roupa, tu aplica isso a tudo, então tu pode customizar um bar, pode customizar uma parede, um corredor, um banheiro, o que tu quiser, esse cara está estourando muito, ele só está fazendo trabalho com um artista, com um lugar grande, com pinturas gigantescas, que uma das coisas mais incríveis e que vale o follow dele é como ele vai trabalhando, trabalhando pequenininho, pequenininho, crescendo, 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 agora está gigante, o cara só trabalha com um artista foda todos os músicos do Brasil, a Anitta, o Anderson Lunes, tipo, só a galera desse nível que ele está trabalhando e o trabalho dele está explodindo muito, 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 tem um cara que eu acompanho, admiro e sempre vejo nos stories a comunicação que ele está tendo, o que ele está fazendo, como ele está crescendo a empresa dele, muito, muito em breve, já estou vendo esse rapazinha aqui com um milhão de seguidores estourado, próximo, muita gente já deve conhecer, o próximo é o Fotográfica Memes, ok, do Matheus Granado, o que esse cara fez, ele fez um golpe de estado no Brasil todo, zoando todos os fotógrafos e filmemakers no Instagram com humor sem limites, ok, para quem trabalha do ramo, isso que é engraçado desse Instagram dele, tipo, tu entra lá, se tu não for do ramo, tu vai ver as coisas, vai ficar tipo, o que ele está falando, tipo, não entendi, mas quem é do ramo vai rir muito e se identificar, marcar alguém, porque já passou aquele perrengue ou aquela coisa, a situação engraçada já aconteceu com a pessoa, qual a grande sacada dele? Aqui o cara está afogando em sonho, não pode afogar em sonho, olha aqui o foco, pega esse foco, pega esse roco, a planta faz isso, continuando, o Matheus conseguiu engajar muito o Fotografica Mimes de forma orgânica e real, e o que ele fez através disso, Matheus, por favor, me corrija aí, ele trabalhou esse Instagram no meio da pandemia em paralelo com a empresa de fotografia dele e ele criou um curso, ok, com conteúdo, eu já fiz o curso, o curso é excelente, é um dos mais incríveis do Brasil, que é um curso de tráfego, que é o que? Tu aprende a fazer anúncios do seu produto, de fotografia, roupas, comidas, na internet, ok, fazer tráfego, pixel, essas coisas todas, pra vender o teu produto, ok, só que ele conseguiu esse público, esse engajamento todo, totalmente de forma orgânica, e isso foi, tipo, literalmente um golpe de estado, a sacada dele, tinha até um personagem, porque no começo ninguém sabia ele, e como ele falava muita besteira, algumas coisas, algumas vezes as pessoas até achavam que era eu, tá, mas não era, era o Matheus Granada, ok, o Instagram é arroba fotográfica memes, ok, e ele engaja com as pessoas através do humor, que é uma das coisas mais estouradas, que mais dá engajamento e alcance hoje na internet, tanto que tem zilhões de Instagrams aí, tipo, o deezinho, sei lá o nome das coisas, que tem, sei lá, seis milhões de seguidores do nada, e é um Instagram bloqueado, que o cara, as pessoas fazem isso para dar aquela curiosidade de seguir, ou para encaminhar, e para a pessoa não poder abrir, obrigatoriamente vai ter que seguir lá o usuário para poder ver as piadas, e afins. Vale muito, muito acompanhar e seguir o fotográfica memes também. Pessoal, terminando esse vídeo, falei pra caralho, não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, a Habits, comentem o que vocês acharam, se inscrevam aqui no YouTube, ok, e é isso, acho que não tem mais nada, é isso aí. Em breve esse casaco aqui é a venda, ao baixar. Eu falei que não ia ter hate, publi, mas teve. E seguir, no final. Adeus. I ain't here for the money, I ain't here for the fame, no one might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along and see it's true, but the world is... E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?